Literatura, linguagem, as coisas do dia, não dá caráter a ninguém. Não transforma o caráter de ninguém. Existem poetas maravilhosos, mau caráter de você não aguentar conversar com o cara... É porque tem essa coisa também da... A poesia tem que ser o cara legal, o cara do amor. Tem muito poeta que ama muito, odeia muito. Não sei se você já comeu foie gras. Não. Nem eu. Eu sei que é bom, porque dizem que é bom. É o fígado do gás. Então, é gostoso, mas eu não quero conhecer o ganso. Não me interessa. Então, é assim que dá. Se for conversar com o ganso, o foie gras vem desse ganso, cara. É. Então, é muito complexo. O poeta é uma coisa, a poesia é outra. Fique na poesia. Fique na poesia. E isso cabe para tudo, velho. É muito bonito você ver aí muitos religiosos, todas as religiões. O cara é uma coisa, mas quando ele se recolhe, ele é um poço de... Mas tem uns bons. Tem uns meninos bons. Tem uns poetas bons também. Tem. Tem um pessoal bom. Você é gente boa pra caramba pessoalmente. Convivo com você, igual de você. Vandesci é gente boa. Sabe? Tem o Marcelino é gente boa. Mas não foi a poesia que moldou o nosso caráter. Não, não foi. Vocês já eram assim, já... Apesar de serem feios. Não foi. Apesar de nós termos feios. Vou pôr no coletivo porque fica mais justo. Você é mais... Sou mais feio. Não, você é mais... O senhor Raimundo fez um bom trabalho. Deu uma caprichada? Será que o senhor Raimundo caprichou? Não, não. Eu só tenho uma cara que eu gosto. Quando eu estou nos lugares assim, às vezes eu estou num farol, alguma coisa, já aconteceu do cara ir vender uma água e tal. Eu falei, eu vou querer, amigo. O cara... Porra, velho, você tem uma cara de escritor da porra. Então, pelo menos a cara eu tenho certa. Eu não sei se o escritor é feio ou não, mas a cara, pelo menos, está equiparada. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com.br Ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com.br Ferrez.